Outra pergunta interessante é do Paulo Sérgio Tio Chico, fala sobre sua opinião de como será o futuro da Harley aqui no Brasil Com o fim da linha de produção da Iron 883 Como será para achar suas peças? Paulo Sérgio, hoje eu estava assistindo o vídeo do meu amigo Daniel Beny Moto Diário, beijo Dan, excelente Daniel está cada vez melhor E ele criou o bordão Americanos de Araque Eu estou tão feliz pelo sucesso do meu amigo O cara está com mais de 25 mil inscritos, bombando Se tornou referência quando se fala em Moto Custom Que orgulho, cara Parabéns, Dan Eu estou orgulhoso, cara Estou orgulhoso de você Você está fazendo um trabalho incrível E um trabalho incansável Parabéns, Daniel Beny do canal Moto Diário Mérito, cara, mérito Se tornou referência hoje em canal de Moto Custom Estou feliz da vida E hoje eu estava assistindo o canal do meu amigo E ele falando exatamente sobre custo de Harley Ele botou lá, tem um vídeo, inclusive assistam lá no canal Moto Diário Ele falando Não venda a sua Harley Davidson Você pode ter o pote de ouro na mão Então ele faz toda uma argumentação Baseado em dados, números, valor de FIP, valor de mercado Tudo muito bem basado, como o Daniel sempre faz Excelente o vídeo, recomendo que vocês assistam lá no canal Moto Diário E, cara, a Harley Ela está tendo essa estratégia do Rewire Do Zeiss Que é esse CEO Eu não gosto desse cara E ele está diminuindo a quantidade de produção da moto Ele está diminuindo a entrega das motos Para exatamente agregar valor ao produto Ele quer transformar a Harley Numa moto para poucos Uma moto Como se fosse um carro Para poucos Uma Porsche Um Lamborghini Um Bugatti Ele quer transformar a Harley Numa moto de nicho Mais de nicho ainda Já era moto de nicho Mas ele quer transformar a moto Para a gente que tem grana Eu não estou falando do Brasil, não Estou falando do globo Global Só quem é rico vai ter Harley Esse é o pensamento desse desgraçado É um desgraçado esse cara Eu quero que ele queime no inferno E eu quero que ele se ferre Nessa estratégia Porque essa estratégia está destruindo Investimentos feitos por brasileiros aqui Que não é pouco 4 milhões de reais, às vezes Para você abrir uma concessionária da Harley Porque você tem que ter 2 milhões de investimentos Mais 2 milhões De acordo com o escrito ontem 2 milhões de investimentos Mais 2 milhões de capital de giro E esse cara está destruindo empreendimentos Desse ano A exemplo da concessionária de Fortaleza Que esse desgraçado desse CEO Da Harley Davidson Destruiu Ah, mas foi a pandemia Era um zorro de pandemia Esse desgraçado Ele com essa Com essa Estratégia De Harley Para poucos Porque deveria ser esse o nome Harley para poucos Esse deveria ser o nome verdadeiro Está destruindo a essência da marca Escrevam o que eu estou dizendo Não Vai Dar certo Não Vai dar certo Porque se esse babaca Acha Que só o cara rico Vai comprar Harley Outras marcas lançarão Motos melhores do que Harley E os caras endierados Eles vão para outras marcas Seu babaca Seu CEO de zerda Você acha que os ricaços vão ficar só na Harley? Não vão, cara Os caras vão para outras marcas Outras marcas Elas vão lançar motos mais interessantes do que a Harley E marcas que Tudo bem Não tem a tradição de De fabricar motos como o Harley Davidson Mas vai trazer motos muito melhor do que a Harley E lembre-se, Zaitz Eu sei que ele não vai ouvir isso Mas eu fico aqui Deixa registrado Lembre-se, Zaitz As motos elétricas Vêm aí Motos a combustão Estão fadadas ao seu fim Nos próximos 20, 30 anos Na Europa Antes disso Nos próximos 10 anos Teremos motos elétricas na Europa Rodando já na Europa Você acha que os europeus vão comprar Harley? O mercado de vocês vai ficar restrito só aos Estados Unidos E claro, algumas unidades vendidas na Europa Porque você está ignorando os países emergentes Vocês só estão na Índia porque uma empresa Um conglomerado lá indiano Decidiu abraçar Porque vocês ameaçaram sair E fizeram esse blefe Blefaram e conseguiram Aqui no Brasil vocês não blefaram Por que vocês não blefaram? Porque a maior fábrica fora dos Estados Unidos Está aqui no Brasil Então a minha visão da Harley É Fracasso Fracasso E eu temo Pelos empresários que acreditaram na marca Eu fico muito triste Com todos os empresários A minha visão é essa Eu não estou tendo visão de consumidor não É muito pequeno É pensar pequeno A minha visão é Pensar nos dealers Que investiram muita grana Para montar uma concessionária Para a gente poder ter uma moto dessa Gente Nos últimos três anos A Harley Vou dizer quatro Cinco anos Nos últimos cinco anos A Harley Tinha feito Tava fazendo um trabalho muito bom Muito bom De se tornar a marca mais acessível Para a classe média Eu consegui comprar minha Harley Zero quilômetro Ano passado Zero quilômetro Financiada Eu decidi pegar uma Iron Eu podia ter pego uma outra moto Eu podia ter pego uma Fat Bob Podia ter pego até uma Fat Boy Mas eu decidi uma Iron Porque eu queria uma moto menor Eu podia ter pego uma moto maior Porque a linha de crédito Para a Harley Davidson Tava muito legal Com juros de 0,99 Nunca se vendeu Tanta Harley Em 2019 Nunca se vendeu Tanta Harley no Brasil Em 2019 Tudo bem Vem a pandemia Ferrou tudo A gente sabe disso Mas a estratégia desse cara É uma estratégia Eles tiraram outro CEO Que sofreu pra caramba Sofreu mesmo Literalmente E botaram esse cara Que ele já tem Uma prática De salvar empresas E ele veio Para salvar A Harley Da bancarrota Porque os americanos Eles sabem que a Harley Está assim Está por um fio Para ser vendida Por um conglomerado Indiano Ou chinês Eu quero que a Harley Se lasque Global Em relação a peças Não se preocupe Viu amiguinho Paulo Sérgio Não se preocupe Vai ter peça Tá O problema É a política Desses caras De Harley Para poucos Isso é que me deixa Muito chateado Porque Harley Ela não foi feita A fundação Da Harley Não era esse o propósito Era motos Para todos E não motos Para poucos Meio Beatriz Meio Meio Legenda Adriana Zanotto